No episódio anterior, partimos das encantadoras terras de Portugal. Em nossa jornada, deixamos para trás, no Brasil, nossa casa sobre rodas, a Dona Belezinha. Curtimos a brisa suave de Portugal e agora vamos mergulhar nas cores vibrantes de Guiné-Bissau. Vamos colecionar memórias, porque os nossos corações estão sedentos por mais aventuras. É hora de alcançar voo novamente e rumar para o próximo destino. Dessa vez, nossos passos nos levam ao imponente continente africano. Um lugar de contraste, beleza selvagem e uma riqueza cultural que nos fascina desde os primórdios da história humana. Com as mochilas firmemente nas costas, repletas de sonho e curiosidade, estamos pronto para explorar o terceiro continente, África. Um mundo de cores vibrantes, aromas sedutores e histórias cativantes. Junte-se a nós nessa emocionante aventura, enquanto desvendamos os segredos da Guiné-Bissau. E mergulhamos nas riquezas culturais e naturais que a África tem a oferecer. As paisagens exóticas e a cultura pulsante desse país africano vai te encantar. Prepare-se para ser cativado, inspirado e transportado para além das fronteiras do comum. Vamos mergulhar nas tradições, nos sabores e nas experiências únicas desse país fascinante. Prepare-se, pois estamos preparados para embercar em uma jornada pela África. Vamos explorar, aprender e nos maravilhar com tudo que esse vasto e diversificado continente tem a nos oferecer. Se não é o baçamba, o bicho não anda. O baçamba aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Meu nome é Edna. Sou Pedro. E nós estamos oficialmente em Guiné-Bissau. Nessa terra que nós vamos ter muitas descobertas, vamos aprender muita coisa. E tem muita curiosidade aí para mostrar para você. Vem cogindo. Nós estamos aqui já com as nossas malas em mãos e vamos continuar a viagem até o hotel. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Como é que vai ao viagem? Tudo bem. Muito quente aqui e muito frio do outro lado. É um trato. É um trato. Sim, é um trato. Já consultamos aqui os termômetros. Está 27 graus nesse momento. Saímos agora do aeroporto aqui em Guiné-Bissau e estamos indo para o hotel e spa Coimbra. Fica aproximadamente 7 quilômetros, mas a gente vai demorar aí um pouquinho. Porque tem aqui uns carros à frente. Tem aqui uns taques à frente. Está o calor daquele. Já tivemos que tirar aqui a roupa. Estamos em t-shirt. E acho que a partir de agora vai ser aqui todos os dias em t-shirt. Estamos aqui com Baçamba. Sim, tem quem nos veio aqui fazer companhia. Sim, vem conosco para o hotel Coimbra. Vem com a gente nessa viagem, não é? Aqui agora em Bissau. Estamos na época seca, não é? Estamos no seca mesmo. Muito calor pela frente. Bom, vamos adaptar. Vamos adaptar. Vamos esperar para ver. Vamos esperar para ver. Vamos ver. Coisa boa, obras aqui na cidade. O ser humano nunca está satisfeito, né? Estava lá em Portugal reclamando do frio. Agora aqui na África um calor. Eu não estou reclamando porque já chegamos aqui na instalação do hotel. Temos ali um ar-condicionado. Já tomamos aqui uma ducha. Estamos aqui ansiosos para circular aqui. Vou virar o sal. Aqui o hotel que nós estamos é o hotel Coimbra. É um estilo residencial. Temos aqui uma sala. Temos aqui aqueles equipamentos ali ainda tudo por montar. Temos aqui um quarto de solteiro. É simples, mas é limpinho. Temos banheiro, chuveiro, água. Uma riqueza. E aqui um quarto de casal. Porque eu não consegui acender a luz. Mas pronto. Nós vamos viver aqui por um mês. E tem muitas emoções aqui. E agora nós vamos para a lua. Partiu, meu bem? Partiu. Inaugurada em 1950, a majestosa Catedral da Sede Bissau é uma obra primarquitetônica que se ergue com imponência no coração da cidade. Envolta em história e fé, essa magnífica estrutura é mais do que apenas uma igreja. É um símbolo de resiliência e espiritualidade para a comunidade guiniense. Em cada ângulo, somos lembrados da importância da preservação, não apenas de estrutura física, mas também de histórias e tradições. A Catedral da Sé é um farol de esperança. É um lembrete de que mesmo diante dos desafios do tempo, a fé e a cultura continuam a umir e a expirar. E nós acabamos de chegar em Bissau. E o que se vê por aqui é muitas obras. Estive aqui há cerca de 13, 14 anos atrás. A cidade não estava tão bonita como está agora, devo dizer. Estradas principais estão todas alcatruadas. E agora aqui estamos no Hotel Coimbra. Está aqui em obras nesta rua. Porque estão também arrumando a rua aqui. Ali é a rua da Boden, que é para onde nós estamos indo agora. Também está em obras. Então parece que isto aqui está evoluindo. Saneamento básico. Quem já teve a experiência de viver isso, sabe como as ruas ficam assim, todas abertas. Mas isso é sempre para o nosso melhor. E a gente fica feliz com essa evolução toda. Muito bonito de ver realmente a mudança em cerca de 13 anos. Aqui ao lado do Hotel Ispa Coimbra tem a igreja e temos também os correios e o edifício dos correios. Vamos agora até a loja da Boden, que é um supermercado muito famoso aqui em Bissau. Nós estamos aqui na Boden, onde você encontra qualidade para toda a família. O Pedro foi recebido ali por amigos, porque ele passou aqui muitos anos informatizando esse supermercado. Dei aqui uma andada pelos corredores. Tem bastante produtos. A gente na próxima semana vai estar aqui vários dias, porque temos aqui trabalho para fazer. E aí eu vou mostrando mais para você. E vou aprendendo aqui sobre a moeda local, que é Franco Cefiás. Está bem legal o espaço. Está um supermercado. Boden, que o Pedro trabalhou aqui alguns anos atrás, como ele já disse. E agora ele está ali conversando com o pessoal. E a visita à loja aqui da Boden está finalizada. Já cumprimentámos as pessoas, matámos a saudade. E agora vamos procurar uma comidinha rápida, porque já estamos no fim da tarde e nós hoje ainda só comemos a comida que nos deram no avião. Então vamos procurar alguma coisa para comer. Nossos espetinhos já chegaram. A gente vai saborear. E depois vamos continuar aí a nossa voltinha. Vamos lá. Tchau. 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 A entrada estava boa e a pimenta realmente é diferenciada. Eu amei provar tudo aquilo, mas ainda temos aí um jantar pela frente, porque são 19h30, 20h30, mas agora que a gente vai ter o pôr-do-sol. O pôr-do-sol aqui, nesta época do ano, pelo menos, está sendo bem tarde, já são 17h30. Talvez lá para as 8h vai ficar escuro. Nós subimos à avenida dos ex-combatentes, desde lá onde nós estamos no hotel, no hotel e spa Coimbra e chegámos aqui numa pracinha que é Praça do Império, uma praça cheia de história aqui na Guiné-Bissau, onde estão marcados também alguns traços da colonização portuguesa. Esta avenida dos ex-combatentes é a avenida que nos leva desde o hotel até ao aeroporto, foi por ela que nós viemos e é aqui que nós agora estamos vendo toda esta beleza da Guiné-Bissau. Eu estou realmente surpreendido com tanta evolução que eu vejo aqui no país passado 13 anos, que eu estou voltando e uma das coisas que me impressionou é aqui o Palácio do Presidente, porque ele estava realmente com o mau estado de coisas que aconteceram aqui no passado, história do país, mas conseguiram reerguê-lo e olhem que espetacular que está o edifício do Presidente. Pelo que eu vejo, esta praça é bem animada, as famílias e as crianças se reúnem aqui, praticam esporte, estou até ouvindo aí, parece que é um som de samba, está começando a noite por aqui e assim foi o nosso dia, cansativo, mas feliz, com um monte de descoberta, para mim, mas com o Pedro aí é só recordar o que ele já viveu por aqui. É isso aí, eu estou aqui de regresso porque eu fiz uma instalação, eu vivi cerca de 4 anos em entradas para Portugal e voltas aqui na Guiné-Bissau, informatizei com a ajuda, claro, das pessoas daqui também, a loja da Bodin, que é um supermercado e eu estou aqui para fazer alguns upgrade no sistema dele, porque já não sofre alterações desde que eu tinha saído daqui. Nós acordámos em fazer umas melhorias no sistema, para fazer uma melhoria contínua e esta semana vai ser de muito trabalho, porque o nosso foco vai ser a parte da informática. Mas terminando essa parte da informática, nós também vamos aproveitar para dar aqui uma volta pela Guiné-Bissau, pelos pontos que eu mais gostei de quando cá estive e também trazer esse conteúdo um pouco para vocês que nos assistem em casa, ver um país diferente, num continente completamente diferente daqueles que nós estamos habituados a viver. Tem uma cultura que eu acho bonita, espetacular e agora com tudo isso que nós estamos aqui vendo de melhorias na infraestrutura do país, é uma notícia ótima até para desenvolvimento do próprio país. E a gastronomia também, né? Como você sabe, eu já disse aqui que as melhores coisas da viagem é comer e beber e a gente vai aproveitar tudo isso e vai continuar mostrando para você. E aí nos resta dizer morada nômade... Vem com a gente nesta viagem. E aí... E aí... E aí... E aí Obrigado.